Olá, tudo bem? É hora de conferir as atividades previstas na agenda da Assembleia. Então, fique atento e acompanhe de perto tudo o que acontece no Legislativo. Na segunda-feira, dia 16 de outubro, às 10 horas da manhã, tem audiência pública aqui no Plenarinho. Por iniciativa do deputado missionário Ricardo Arruda, estará em debate os bancos postais no Estado do Paraná. Às duas e meia da tarde, no Plenário, tem o grande expediente, que será sobre nutrição e alimentação saudável. Na terça-feira, às 9 horas da manhã, acontece a audiência pública sobre alimentação escolar. Será no Plenarinho, com proposição de vários deputados. Também, às 9 horas da manhã, tem a visita de alunos da Faculdade Cristo Rei, de Cornélio Procópio. Às 10 horas da manhã, tem reunião da Frente Parlamentar dos Produtores de Energia Elétrica. Será no Salão Nobre da Assembleia, com proposição do deputado Bernardo Ribascarli. A 1 hora da tarde, a Assembleia recebe a visita de estudantes do Colégio Estadual Antônio Tupi Pinheiro, de Guarapuava. À 1 e meia da tarde, tem reunião da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Às 6 e meia da tarde, no Plenarinho, tem audiência pública, por proposição do deputado Tadeu Veneri. Estará em debate os bancos públicos. Também, às 6 e meia da tarde, tem sessão solene, em homenagem ao Dia do Médico. Será no Plenário, com proposição do deputado Neile Prevô. Na quarta-feira, às 9 horas da manhã, tem visita guiada com alunos do Colégio Novo Ateneu. Às 9 e meia da manhã, acontece a audiência pública sobre acolhimento familiar. Será no Plenarinho, com proposição do deputado Evandro Araújo. Às 10 horas, no Auditório Legislativo, tem reunião da Comissão de Educação, com iniciativa do deputado Gussem Bacri. Mais tarde, à 1 e meia, acontece a reunião da Comissão de Revisão e Consolidação Legislativa. É no Auditório Legislativo, com proposição do deputado Tiago Amaral. Também, à 1 e meia da tarde, a Assembleia recebe a visita de vereadores da Câmara Municipal de Pinhão. Às 6 horas da tarde, no Plenário, tem sessão solene, em homenagem ao Grupo Tigre, da Polícia Civil. A iniciativa é do deputado missionário Ricardo Arruda. Na quinta-feira, tem a visita de alunos do Colégio Acesso. Tem uma turma às 9 horas da manhã e outra às 2 e meia. Na sexta-feira, às 9 horas da manhã, acontece a audiência pública sobre democracia, políticas públicas e direitos humanos. Será no Plenarinho, com proposição do deputado Tadeu Veneri. Também, às 9 horas, a Assembleia recebe a visita de mais uma turma do Colégio Acesso. Essas são as atividades previstas na agenda da Assembleia. Todos os detalhes você encontra no site, alep.pr.gov.br. Visite também as redes sociais do Legislativo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma